Salve, galera do Rock'n'Roll, de todas as tribos, do punk, do metal, do hip-hop, do skate. Falei pra vocês que nosso terceiro episódio ia ser especial. Hoje a gente tá aqui com Sorinha Francine. A parte que você fala é isso de todo episódio. Ah, mentira. Você é mais especial, ainda mais com essa roupa verde. Mais. Não é? E com essa semana de felicidade do seu time, né? Ha, haverá controvérsias de um monte de gente que passa a gostar menos de mim agora. Sinto muito, é o preço de ter um time. Tá, que lindo, time maravilhoso. Sorinha, quanto tempo que você vem na Galeria do Rock, que você sabe isso que surgiu, que você frequenta? Ah, que eu frequento... A gente pensa, minha filha tem 37. Caramba, 37 já a sua filha. É, eu casei muito cedo, eu tive filha com 16. Caramba. E com isso eu fiquei, assim, vamos dizer, eu perdi uma parte da zoeira da adolescência. Ah, não, sim. Quando você já começa a ter idade pra sair mais, você tem seu próprio trampo, você gasta com as suas compras. Eu já tinha, já tava casada e com uma filha. Então, acompanhar a vida da Galeria, cara, desde muito antes até disso. Todas as, é, a fase treta que a Galeria passou, né, cara? Total, total, total. Uma coisa meio sinistra, assim. Total. E depois essa, essa retomada, né? E que representa muito, assim, pra cidade de São Paulo, né? Pra você que já foi vereadora duas vezes, que tem toda essa... Você sempre fala, né? Até quando você foi candidata a prefeita, o tanto que você gosta da cidade, que você ama São Paulo. E acho que a Galeria representa muito isso pra gente, polistano, assim, né? Ah, é um lugar que você pode, que você pode tranquilamente dizer pras pessoas, meu, vai lá que você vai gostar. É garantido, assim, ah, você não é muito do rock, não é muito do skate, não é muito do hip hop. Meu, vai lá, cara. Vai lá andar, vai lá curtir. Arquitetura, vai ver as pessoas que passam de vários tipos, é um tesão, cara. Ó, a gente falou do skate, um esporte que era tão criminalizado nos anos 80. Literalmente. Que, aliás, eu não, mas eu tenho primos mais velhos que eram presos por andar de skate por causa do Jânio Quadros e tal. Exato. E, meu, e hoje, o potencial que a gente viu nas Olimpíadas, e aqui dentro da Galeria, é um lugar de skate, assim, cara. É uma tentação, né, cara? É um lugar onde a gente... Você sabe, eu fiz aula de skate nesse último mandato, meu, de vereadora. É mesmo? Eu tô com 54, eu tinha 50. Conseguiu bater um olho já? Ah, velho, o professor era um maluco, cara, que eu nunca tinha subido num skate. Ele já bota a gente na rampa e tal, tipo, eu não sei nem ficar em pé em cima dessa porra aí, não, não, não. Aí foi legal, eu logo no primeiro dia já comecei a dominar. A conseguir, pra dar uma surfada. Só que aí eu fui tão bem, que o professor se exaltou, ele falou, não, cara, vamos lá em cima, vamos lá no bowl. Lá no bowl, nossa! Puta, cara, eu tomei um capote tão traumatizante, que eu falei, meu, você é louco, cara, não vou aqui. Ele, não, não, você tá indo super bem, você tá indo super bem. Pelo, eu subi o skate, escapou do pé, eu bati isso aqui no chão. Mas eu já sei, pelo menos eu sei, eu sei me deslocar. Ainda não tenho a coragem, a manha, de usar ele como meio de locomoção mesmo. É, porque você usa bicicleta, moto. Mas eu, é, mas eu pretendo, eu gostaria de andar com o skate, e tipo, meu, ah, daqui ali, quando eu me sentir mais segura um pouco, eu vou querer, porque até a minha tese pro deslocamento na cidade, né? Sim. É a combinação de várias possibilidades. Eu lembro do que você falava muito do meio de transporte no centro. Aham. Que é onde menos precisa de automóvel, por exemplo, né? Sim, sim. O pessoal, às vezes, fala assim, ah, mas como é que eu vou parar de usar o carro se o transporte coletivo não ajuda? Eu falo, velho, você pode dizer isso de vários lugares da cidade, mas não do centro. Não, verdade. No centro, você chega de ônibus do corredor, de metrô, de vários lugares. Mas é uma coisa impopular, assim, né, brigar, brigar com o automóvel até aquela hora em que, e que não tem mais como não brigar, assim, que fica claro pra todo mundo, tipo, pera, travou, pera, parou, travou geral, não cabe mais todo mundo, o que que a gente faz, né? Sim, sim. É só olhar outros meios. Não, total. E você andou de moto ainda? Ah, desde que eu, desde que roubaram minha quarta moto. Nossa, quarta moto? É, é, mas assim, nenhuma foi, nenhuma foi assalto. Tá. Foi furto, tipo, cheguei lá, cadê minha moto, cheguei lá, cadê minha moto, levaram nossa, três minhas e uma emprestada, cara. Ai, meu Deus. Também roubaram uma moto emprestada, imagina eu chegar, mas foi assim, eu já tinha ficado sem uma e comentando com um colega meu, tipo, ai, velho, tô sem moto, roubaram e tal. Aí ele falou, ai, eu tenho uma moto encostada lá, cara, que eu não sei nem se ela funciona ainda. Pega lá, emprestada, se funcionar, fica quanto tempo você precisar. Aí eu falei, ah, não sei quanto vai demorar até eu comprar outra, né? Ah. Aí ele falou, não, não tem problema, cara, usa o tempo que você precisar. Puta, roubaram. Nossa. Mas a bike você continua? A bike eu retomei agora. Eu fiquei um bom tempo sem andar de bike, também porque me roubaram uma. Caramba, Soninha, meu Deus. Cara, eu tô muito cagada. Eu nunca, eu já escapei de quatro assaltos. Caramba. Com faca, com revólver. Em São Paulo? Sim. Tá. Não, uma vez foi no Rio. Ah, tá. Tipo, de conversar com o cara e falar, meu, tipo, se eu te der o meu celular, cara, o que vale pra mim no celular não é o aparelho. É tudo que eu tenho aqui, de contato, de foto, de tudo, né? Já me roubaram notebook, já roubaram moto, já roubaram bicicleta, já roubaram uma guitarra. Guitarra? Rouaram, guitarra. Essa deve ter doído no coração. Ela tava, assim, não era uma puta guitarra, né? Não era uma Les Paul, não era uma Gibson, mas era a minha epifone, tá ligado? Era a minha epifone, linda. Era a sua. Aliás, ela tem uma história engraçada, porque ela era a epifone, tipo, a reprodução mesmo do modelão clássico, assim, da Gibson. Puta, que linda. Vermelha, linda, linda, linda. Aí, um dia, ia ter um clipe do Viper. Do André Matos, Viper, né? É, e aí, eles iam gravar com uma Gibson original e atrasou e não chegou. Aí, eles falaram assim, meu, soube que você tem uma epifone, empresta pro clipe. Nossa. Aí, a minha guitarra, ela nunca foi tão bem usada quanto ali no clipe, mas um dia levaram a minha guitarra. Mas, enfim, tudo isso pra dizer que eu andava de moto pra caramba. E aí, parei. Aí, parei um tempo de andar de bike pra andar de ônibus e metrô, que é muito prático pra quem vem pro centro. Não, e hoje em dia tem aplicativo também. E agora, é, agora eu tô de bike de novo. Eu aluguei uma elétrica e é... Recomendo. Muito legal. Isso é legal. Muito legal. Só pra qualquer lugar. Vou testar o canneico elétrica. É, demais, cara. E falando em clipe que você falou, claro que a gente vai falar da MTV, mas como que você falou de clipe? Eu lembro, mas pouca gente sabe, que você dirigiu um clipe de um cara, que até a gente comentou dele hoje, e de uma música chamada Gibi Ramones Motorhead. Que da hora, cara. Eu sei porque eu tenho esse vinil. Eu tenho esse vinil e eu já falei pra ele. Eu tirei foto, mudei pra ele e ele falou que é muito raro. Quase não existe esse disco mais pra vender. Pois é, pra quem não sabe de quem a gente tá falando, devoto de Nossa Senhora Aparecida, banda do Thunderbird. O Thunderbird tinha essa banda, né, baixista do Devoto de Nossa Senhora Aparecida. Eu adorava o som dele, né, meio rockabilly, meio hardcore. E aí eu falei pra ele, eu fazia a faculdade de cinema, e eu falei pra ele, Thunderbird, podemos fazer o seu clipe? Olha ele que, sei lá, não lembro de quem partiu a iniciativa, e a gente quis fazer um clipe com película, produção cinematográfica mesmo. Uma hora, porque você fez faculdade de cinema, né? É, eu tava na ECA nessa época, na faculdade de cinema. E aí a gente fez um corre lá, cara, e conseguiu, o cinema é super caro, né? Sim. O negativo, a revelação, o copião, a montagem, a digitalização, o cara é muito caro. Aí a gente conseguiu uma lata de negativo, 16 milímetros, que são 12 minutos de negativo. Caramba. Cara, pra quem tá acostumado, né, com vídeo, gravação, clipe, 12 minutos de material bruto, Nossa. É muito pouco, cara, por uma música de, sei lá, 2 minutos e meio, 3 minutos, dá mais clipe, que Deus, e se fosse um plano sequência, ainda vá lá, mas ainda assim, você tinha que fazer 3 minutos e deu, né? Sim, sim. Não era plano sequência, o roteiro que a gente fez era com o Gord. Não, o clipe é muito legal. Cara, e foi, mas ele foi rodado assim, tipo, um take, um take, um take, tinha que valer, tinha que valer de primeira pra ter os 12 minutos de material bruto. Eu tava trabalhando no MTV. Tava. Ah, tá, já conheci o Thunder, já tava lá, porque ele também foi um dos primeiros, né? Foi, ele foi da primeira... Gastão. Primeira geração, é. Thunder, Gastão, Rodrigo Leão, aí tinha a Dani, a Cuca, a Maria Paula. Astride, né? Astride, o Zeca Camargo, a Lorena. Esse era o time inicial de apresentadores. E eu entrei como redatora. Na verdade, eu entrei como assistente de produção, que numa época em que não havia estagiários, o assistente de produção era a camada mais baixa da cadeia alimentar, entendeu? A gente era o fitoplâncton, assim. Mas era tão enxuta a MTV, era tão pouca gente trabalhando pra botar aquilo tudo no ar, que ao mesmo tempo que você era o chão de fábrica, os degraus que te separavam da direção eram muito poucos, entendeu? Caramba. Então, pra você ter uma ideia, eu era quase o equivalente a um estagiário, mas eu escrevia texto pros VJs. Sim. E eu lembro de um programa muito especial, que era o Rock Girl. Que você narrou um ano, não sei se um ou dois, mas eu lembro, não tinha com o Silvio Luiz também? Tinha. Você fez junto com ele, não fez? Alô, amigos telespectadores, estamos aqui para acompanhar a decisão do MTV Rock Girl 1998. Quem começou a fazer o Rock Girl, acho até que foi ideia deles, mas não tenho certeza. Foi uma galera que tinha um programa na Rádio 89, na época, que eram os sobrinhos do Ataíde. Ah, o Paulo Bonfá, o Marco Bianchi e tal. Exato. E o Felipe Xavier. Felipe Xavier. Então, eles três também, meus moleques de faculdade, inventaram um programa de zoeira, de paródia, tudo. E faziam esse programa na rádio. E aí, eles foram convidados para fazer o Rock Girl. Então, o Paulo Bonfá era o narrador. O Marco Bianchi. Mas eles fizeram antes de você? Sim. Ah, eu não sabia. O Marco Bianchi era o comentarista e o Felipe Xavier era o repórter de campo. Repórter, isso eu lembro. E... Ai, que da hora. Eu já fico a Peticas com a Soninha. Já conhecia a Peticas? Firmeza. Ah, conheço, né? Tem vários lugares, mas essa da galeria aqui... Putz, é a única. Adoro, adoro. Você gosta da Peticas, né? Eu gosto muito, cara. Eu tenho uma mania de comprar presente adiantado. E assim, quando eu acho que... Ah, meu, eu não estou precisando, não estou podendo gastar essa grana para comprar alguma coisa para mim. Aí eu compro de presente. Ah, que legal. Eu mato a vontade de comprar e não me sinto culpada, entendeu? Já está chegando Natal, fim de ano, você pode se adiantar. Você não implanta e não deixa para a última hora, né? Nossa, é demais. Mas hoje a gente aqui da Peticas, galeria, que tem um presentinho para você. Oh, meu Deus do céu, que da hora. A minha missi gosta. Putz, que legal, cara. Nossa, é demais. Putz, que legal. Muito obrigada. Muito obrigada. Gostei muito. Clássica, Mulher Maravilha. Linda. Quero paquerar um pouco a vitrine. Ah, e sim. Aqui, tudo de super-herói. Isso que é legal. Série, anime. E hoje já, esses bonequinhos pop-fuku são baratos também. Tudo bem. Música Música Soninha, hein na SPN, como é que você chegou lá? Porque assim, a gente não lembra de, não tinha hoje, ainda bem que tem, né? Porque hoje você vê várias meninas arrebentando no futebol, futebol feminino tendo uma visibilidade tão legal agora, né? Não só de Olimpíada e tudo, mas de Campeonato Brasileiro e tal. Mas como era você comentar futebol naquela época na SPN? Não fui tipo, a primeira comentarista, mas eram muito poucas. E eu fui trabalhar na SPN por causa do Rock Goal. Por causa do Rock Goal. Aí o pessoal me viu narrando futebol e achou engraçado, falou, você gosta de futebol, você assiste, acompanha, eu falei, adoro. Aí a gente, assim, várias pessoas foram convidadas para comentar jogo do Brasil na época da Copa de 98. Aquela coisa, né? A Copa de 98. Cobertura de Copa, você chama todo mundo para falar de futebol. Eu lembro muito dessa Copa. E aí, assim, olha, tá aqui a Soninha, ela é DJ da MTV, ela também gosta muito de futebol. E aí, né? Fala. E aí eles gostaram da minha participação no programa e o Trajano, que é do diretor, que você conhece bem. O Trajano, sim. De outros canais também. O Trajano me convidou para trabalhar lá porque ele falou assim, ó, é legal que você, eu tô vendo que você realmente conhece futebol, acompanha, faz um bom comentário. Mas o mais legal foi que ele falou o seguinte, também a gente não quer aqui só ficar falando 20 horas, ah, foi pênalti, não foi, foi, não foi. Futebol é cultura, é política, é cinema, literatura e você gosta disso tudo também e é isso que a gente quer num comentarista. Então eu fui para lá por causa da MTV, por causa do barraco, por causa do rock e gol, que eu me tornei comentarista de futebol, cara. Qual programa você fez mais lá? O que eu fiz mais tempo foi o Bate-Bola, que era um programa diário ao vivo. E nós estamos na linha agora com o deputado federal Silvio Torres do PSDB de São Paulo, um destacado crítico da má gestão do futebol, da tolerância, com desmandos, da irresponsabilidade ou da falta de responsabilização dos dirigentes. Boa noite, deputado. Obrigada por participar do programa. E eu cobri uns puta eventos incríveis, tipo a Copa de 2006 na Alemanha. Nossa, de 2006, que legal. Olimpíada de Sidney, em 2000. Você chegou a fazer com o Rodrigo Rodrigues, não? Batindo na ESPN? Puta, a gente foi na transição, assim, quando eu estava saindo da ESPN, o Rodrigo estava chegando e ele foi fazer justo o Bate-Bola, que era o programa... Que era o que você fazia. Tipo, passei a bola pra ele, assim. Com o João Canalha você fez? Fiz, o meu primeiro programa era com o Canalha, era com o João. Aliás, grande músico também. É. Você viu, ele foi lá na Globo, lá no... acho que o Popstar, e arrebentou. Ele é demais. Legal. E claro, essa história que torce sempre, em todo momento era esportivo, claro que tem um time. E o seu time especial, Soninha, claro que você já está de verde e tal, você escreveu um livro sobre ele. Foi. Pra crianças, pra pequenos, como é que foi o lance desse livro? Meu Pequeno Palmeirense. É uma coleção, e torcedores conhecidos de cada time foram convidados pra fazer o texto do seu. Então tem meu pequeno corintiano, acho que foi o Serginho Grosman. É o Serginho Grosman, é verdade, eu pensei que era o Celso Zeltz. O Gabriel Pensador, ele fez o do Flamengo, certo? Bom, enfim, eram vários torcedores de vários times e me convidaram pra escrever do Palmeiras. E aí é foda, cara, você pegar a história do time e contar em 3 mil caracteres. Porque é isso que tem, assim, a coluna da Folha que eu fazia no Caderno de Esporte tinha 3 mil caracteres, uma coluna, pra falar de uma rodada, de uma semana. Aí você conta a história do time em 3 mil caracteres porque era esse... Pra criança. Essa dimensão, então... Mas muito ilustrativo, né? Foi legal, cara, é. Extrair, assim, né, os momentos da história essenciais. Então o dia que o Palmeiras foi à seleção brasileira, de 1 a 11, né? 3 a 0 contra o Uruguai, né? A inauguração do estádio do Pacaembu. Puta, vários momentos incríveis, assim, da história. Ah, não, eu não vi, mas o time de 96, que foi um time maravilhoso. Depois da Libertadores, tem um jogador que você sempre falou que você gosta muito, que é o Alex. É, demais, eu adoro ele. Alex e... Nunca foi aproveitado na seleção como deveria. Mas nem o Tio Alminha. Nem o Tio Alminha. Tudo bem, mas assim, o Tio Alminha... Cara, nem o Ademir da Guia, velho. Eu lembro a minha mãe, que não é palmeirense nem nada, mas ela falou assim, cara, não quero mais saber de futebol. Não quero mais saber. Porque o Ademir da Guia não foi usado na seleção brasileira como deveria. Exatamente. Mal foi. Então, minha mãe falou, ah, não, se o Ademir da Guia não tem lugar na seleção brasileira, então... Minha mãe não é palmeirense, mas ela ficou revoltada para sempre. Para sempre. A gente vai passar aqui em mais uma loja que vende os produtos oficiais da Galeria do Rock. Aliás, loja do nosso amigo Marconi. Tá, que... E que vende aqui todos os produtos que você encontra aqui. E claro, quando você vem na Galeria do Rock, o que você vem fazer aqui? Você vem comprar uma camiseta, comprar um disco, não tem como. Ou tomar uma cerveja, na Galeria, você encontra de tudo, de tudo, de tudo. E aqui, a loja... Oi! Tudo bem? G-Rock! Como vai? Como vai? E aí? Tudo bem? Como vai? Tudo bom? Está aí com você? Olha só! Que tentação, meu Deus! Nossa, que lindos esses imãs, cara! É, então! Legal pra cacete! E eles querem te presentear com essa... Com certeza! Oficial! Cara, eu não lembro... Acho que eu já soube quem criou isso, essa marca. Mas eu não lembro quem foi, mas é do cacete, né, cara? O desenho da Galeria, a palheta... Animal! Incrível! E essa é assim! Boa! Você ganhou? Nossa, cara! Minha, você está ganhando muito presente hoje! Olha só! Linda! Camiseta oficial da Galeria do Rocks! Puta, amo muito tudo isso! E que hoje é um símbolo que, assim, virou um marco, né? É! Com a calçada de São Paulo e tal... Você toca algum instrumento musical? Com a guitarra! Toco guitarra mal! Toco guitarra o suficiente pra uma banda hardcore como a que eu tinha! Éramos três minas! Que legal! Eu tocava guitarra, Joana Mazzucchelli tocava baixo, A Joana, depois... A Joana, então, como estagiária na MTV... Caramba! E depois, puta, dirigiu uns puta shows cabulosos, assim, mineirão... Qual era o nome da banda? Ah, ninguém conheceu, mas chamava The Balls! The Balls! The Balls! Power Trio! É, e a Kiki Mazzucchelli tocava a bateria e era, meu, banda hardcore, poucos acordes... Fazeram um clipe, não? Não, não chegamos a isso! Não chegamos a isso! Então vocês tinham umas influências, sei lá, de mercenárias, de umas bandas assim, mais... Ah, cara, a gente... A gente não tinha tanta influência de bandas mais antigas, mas mais da, sabe, do que tava tocando na época mesmo, de, puta, Green Day, Rancid, uma coisa assim... Aliás, tem uns vídeos muito legais, que você tá apresentando Hollywood Rock. Assim, anos 90, total. Cara, Hollywood Rock foi magnífico, assim, cobrir e assistir ao mesmo tempo, aquele ano que teve a escalação Chili Peppers e Nirvana. Puta, como assim? Eu vi essas duas bandas num mesmo festival, cara. Tudo bem que o show do Nirvana foi uma piração total, né? Total, né? Porque praticamente não teve show, né? Mas assistir esse Hollywood Rock foi muito foda e depois a gente cobriu o que veio o ano o seguinte, que aí era, puta, Black Rose, o Page Plant... E era a gente ao vivo, né? Nossa, era. Nossa. Agora, assim, eu gostava dessas bandas, mas eu não tocava nem de longe o suficiente. Ah, não, sim. Foda pode ser Chili Peppers, nem fudendo, né? Puta virtuose. Chili Peppers. Mas é, nossa banda era tipo isso. Porque pra quem não vê no YouTube, tem um vídeo no YouTube, não sei se você já viu, que você tá no show do Slayer. É. Então deve ter sido Monsters of Rock. Eu acho que esse foi o Monsters. Pessoal, a sua Soninha também vinha aqui pro Pacaembu acompanhar o Monsters of Rock, o estúdio da MTV em São Paulo. É aqui pertinho. A gente vai chegando perto do estádio, já vai escutando, dá vontade de vir correndo. O show do Slayer ainda tá rolando. Um show totalmente from hell. A luz muito escura, muita luz vermelha. no palco, muita fumaça. Difícil de enxergar, fácil de ouvir. A galera tá aqui assim meio em reverência. Ninguém tá bang-guiando muito não. O pessoal tá assistindo como se estivesse no concerto. Assim, maior respeito. Não vi, cara. Mas era o Slayer que você tava. O Monsters of Rock foi a primeira vez que a MTV cobriu um festival. Porque a gente era uma mega estrutura tipo essa aqui, sabe? É. Dezenas de profissionais envolvidos. Essa era a MTV. Só que, né? Só que não. Conta. Com ironia. Os dois festivais grandes da época, galera, pra galera que não sabe, onde você tem Lollapalooza, né? E o Rock in Rio, que hoje é de dois em dois anos. É. Mas na época já não tinha mais Rock in Rio. Aham. Já não tinha há muito tempo, né? Teve dois. Acho que o último foi em 91 e ficou o tempo, né? É. Logo no comecinho da MTV, 91, teve, acho que foi o segundo, né? Sim. O segundo Rock in Rio. E aí ficou sem ter, né? Aí fico sem ter, né? Então o Monsters e o Hollywood Rock era assim, era Pacaembu, Murubi, Otado, né? Galera, se liga aí agora na The Rocks, nós vamos dar mais um rolê com a Soninha pela galeria. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 E esse foi um dos primeiros que você teve. Cara, esse aqui foi na época que nasceu a minha filha mais nova, que hoje tem 24 anos. Sua filha mais nova tem 24. Cara, ela cresceu, era isso aqui na mamadeira, meu, era isso aqui na mamadeira. Muito legal. Esse aqui tem Spartichus também, tem California Q, é esse CD mesmo. E esse clipe passava muito também, eu não te vi. É, também. Demais. Gosto muito. Esse Spartichus tá no meu favoritos aqui do Deezer até hoje. É mesmo? Que legal. Olha, isso aqui também, acho que você que gosta, né? Anos 90. Adoro. Tá vendo? Adoro. 590 não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Sabe que quando saiu o Sabotage, aí a gente, Sabotage era um clipe mainstream, assim, Tipo... Sim, sim. Muita gente que não conhecia Beast Boys passou a conhecer quando saiu o Sabotage, que era uma puta pra prima, né, cara? Aquele clipe. Aí, a gente na época, tanto com Beast Boys Sabotage, Jane's Addiction... Nossa, outra... E tinha mais o Jane's Addiction com Stop, e eu não lembro se era Nirvana, alguma coisa assim, que a gente começou a fazer campanha nos programas... Caramba! Olha lá! Vota! Vota pra entrar pro disco! Porque o disco era muito pop, né, cara? Aí a gente, não, vota! Vamos botar Beast Boys no disco MTV! Aí tinha uma galera que pegava mal com a gente, que falava assim, não! Beast Boys não pode nunca entrar no disco MTV! Nossa Senhora! Imagina! É absurdo! Aí eu falava, meu, se tem alguma coisa legal, eu quero que todo mundo conheça! Não, vai virar modinho! Eu falei, meu, se virar modinho, é uma coisa boa pra cacete! Nossa! Vamos dar uma olhada naqueles bolachões que você falou, aquela saudade de virar o lado A, o lado B! Ah! Que beleza! Mas é bom demais ouvir um vinil, né? Só o barulhinho no começo, né? Eu acho! Quando você coloca aqui... No começo a gente ainda dizia assim, é, mas o som do CD não é tão bom porque achatado é assim, sabe? Imagina! Aí meu professor de som na faculdade de cinema falou, meu, vocês estão loucos, cara! A faixa, né, do som que é registrado no CD é muito maior do que a do vinil, tipo, não pira! A gente, ah, mas não é a mesma coisa! Um negócio que tem aquela briga de bairrismo, né? É! Ah, isso aqui eu sei que você gosta! Meu, isso aqui é o que eu mais gosto! Não é na música, é na vida! Aêêêêê! Então eu assumi, barra! O que que é isso aí, Saminha, o que te passa de emoção a essa? Puta! Infância, adolescência... Primeiro... Eu não sei nem escolher alguma coisa em especial, assim, que me lembre, porque, cara, isso é a trilha da minha vida, é a trilha da minha vida, assim, e o meu favorito é o With The Beatles, será que tem aí? Ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver, não, deixa eu ver. Assim, porque é foda ter que escolher um, assim, mas With The Beatles, pra mim... Qual que você disse? With The Beatles. Ah, não sei se você tá aqui, não. Então, procurem, tá? Aproveita que a gente... Mas, ó, tem só tudo, né? Tem só tudo aqui, cara, amo muito, amo, 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 amo o Rubber Soul. Clássico também. Sgt. Peppers, lógico. Olha, que demais. Soninha, você não tem que ter contato com a banda, não? Ah, eu tenho vontade, às vezes, cara. Soninha, eu vou dirigir o primeiro clip de vocês, tá? Ai, que da hora, que da hora. Eu vou dirigir o primeiro clip de vocês, tá? Fechou, fechou, fechou. Nem violão, eu tenho mais, sinto uma falta. Eu tinha guitarra, roubaram. Mas, quando eu tinha guitarra e roubaram, eu já não tinha banda... Não foi assim, ai, parei com a banda, porque roubaram a minha guitarra. Não, a gente já não tava mais tocando junto, mas... Você tinha uma fase mais metal também, né? Que você curtia? Muito, muito, muito. Mais heavy metal, será que você... Quando eu tinha 13 anos, era Iron Maiden na veia. Será que você curtia? Espera aí, deixa eu pôr no lugar certo, né? Curtia isso aqui, então? Puta, muito, cara. Curtiu muito essa banda? Muito, cara. Muito. Eu gostava do Iron Maiden quando eu tinha 12, 13 anos. Assim, naquela época, a gente só conseguia ver videoclipe na televisão na TV Cultura. A Cultura tinha um programa semanal de clipe, que era... Primeiro chamava TV 2 Pop Show, depois virou som pop. Mas era o que a gente tinha pra ver clipe, cara? E quando eu ouvia dizer, puta, nos Estados Unidos tem MTV, cara, que só toca clipe o dia inteiro e é 24 horas por dia no ar. Nossa! Isso era a operação pra gente. Porque aqui TV saia do ar no máximo a meia-noite, você tá entendendo? Entrava lá a bandeira do Brasil, tocava o ídolo, acabou, virava a TV. Só tinha dois canais que falavam 24 horas, pelo menos na minha época. A sua época, a sua época, a sua época é oito horas. É o bebê, é a criança. É sério, eu tinha que... Só que aí na minha casa, Soninha, eu dava uma boa raiva que na TV que eu tinha, não pegava, eu tinha que sintonizar pelo videocassete. Sim. Todo mundo tinha esse esqueminha. Depois que eu aprendi isso, eu falei, meu, dá pra assistir MTV pelo videocassete, velho. Mas eu gostava... Com controle do vídeo. A gente gostava muito de ver Iron Maiden no som pop. E aí você tinha, assim, no último sábado do mês, o programa era todo sábado, no último sábado do mês eles tocavam uns mais pedidos. Ah... Que era pelo correio. Você mandava uma cartinha lá, professor Alameda, sei lá, Rua Professor Senus Brig, dizendo qual era o seu clipe favorito. Queen ganhava muito. Cara, era até um clipe do Queen. Eles eram os mais votados. Esse quadro aqui a gente colocou em homenagem, tá? Você sabe que eu já pedi, que no meu velório, todos os meus amigos sabem, tá lá no meu Facebook, no perfil. É mesmo? No meu velório, é pra tocar Knock Me Down. Olha. Caramba. Knock Me Down. Pode tocar outras coisas também. Mas alguma hora vai ter que tocar Knock Me Down. Nossa, esse é um bom aí, né? É. Você chegou a conhecer eles, eles chegaram aí. E a homenagem deles pro Hilel Slovak, né? O Hilel morreu de overdose. E aí eles fizeram essa música em homenagem a ele. Eu não conhecia eles pessoalmente, cara. Eu tive essa chance de assistir uma apresentação do Chili Peppers, mas não fui eu que entrevistei. Eu entrevistei, cara, eu entrevistei o Iron Maiden. É muito... Quando eu penso nisso, cara... Que louco! Puta, num Skull Rock. Acho que em Curitiba. De novecentos bolinhos, né? Meu, madrugada. Faz o Bruce Dixon, ele tinha voltado já? Sim. Já tinha voltado. Aquela coisa do festival que começa às duas da tarde e termina às três da manhã. Sim. Aí, cara, que o Maiden ia tocar, sei lá, uma da manhã, né? Tipo, era uma das últimas, lógico. É o top. Cara, eu já tava assim, exausta, xarope, chafada. Falei, puta, vou ter que entrevistar os caras, né? E aí eles estavam muito briaco já, cara. Aquele puta barulho de bastidores. Eu te espero como amando, né? Ai, meu, o som alto pra cacete. Os caras meio amados falando um inglês, pastiço, assim. Aí você, tipo, assim, do cara. E aí, tal coisa, tal coisa. Aí, cara, é, tô... Nossa. Eu não acredito que eu tô aqui e eu tô de má vontade pra entrevistar o cara que eu amo. Mas, tipo assim, ah, meu, porra, tá faltando. Tá bom, cara. Trabalho, trabalho tem uns momentos. Você falou do seu carasso na sua morte. O que que é a redução da minha frente na morte? O que que é a morte pra você? É transição. Não é fim, é passagem. E a gente... Eu sou budista, né? Sou praticante de budismo. Bastante tempo, né? E a gente, desde 98. E a gente treina pra morrer, assim, lúcido, vamos dizer. Sabe? Pra que a gente passe pela morte com domínio do processo, vai. Uma passagem boa. Quem sofre é o que tá ao redor, né? É quem não deveria sofrer, na verdade. É. Mas hoje em dia as pessoas sofrem muito o que tá ao redor, né? Ah, a gente sofre pela perda. Sofre, né? Assim, é fácil falar. Quero ver na hora que eu olhar e souber que é a última vez que eu olho pra este mundo, pra minha filha. Mas é isso. A gente se prepara, a gente treina desapego diariamente, assim. É uma coisa... Não é da boca pra fora você dizer assim, Bom, hoje pode ser meu último dia vivo aqui. Então, é esse momento super importante, é. Para o qual a gente tem que estar preparado. Me perdoem pelo papo muito, por favor. Mas é verdade. Aliás, eu vi... Não sei se você conhece... Agora eu esqueci o nome, mas tem um monge budista que ele é roqueiro, metaleiro, curte Iron, curte Led Zeppelin. Ah, jura? Que legal! Ele deu uma entrevista na internet e eu quero trazer ele aqui. Esqueci o nome dele, mas achei muito... Ah, que legal! Naquele Sputniks. Já viu esse canal? Não! Eles colocam duas pessoas totalmente diferentes. O que eles acham que é. Sei! Colocaram ele pra ver... Só que as pessoas não sabem o que a outra é. Sei! O que ela faz da vida. Ai, que legal! E colocaram ele com o Pompeu... Olha que ideia! Colocaram ele com o Pompeu do Corjus. Demais! Olha aí! Você sabe que eu conheci o budismo... Só que os dois lados, né? Só que ele também é... Ele também é metaleiro. É. Eu conheci o budismo por meio de um camarada. Ele era praticante budista já. E ele pra mim era uma inspiração assim. Porque ele era um cara tão da paz. Tão da paz. Mas ele era vocalista do Lobotomia, tá? Ah! Lobotomia! O que é isso? Lobotomia. O Marcão. O Marcão do Lobotomia. Puta, que legal! Então, ele foi o budista que eu conheci... Na época da MTV. Só os mortos não reclamam. Não é o nome da música? Só os mortos não reclamam. Figuro, Marcão. Cara, aqui veio o cara, né? Que da hora! Mega punk! Ele foi a minha inspiração pra falar assim, eu quero ser que nem esse cara aqui. Eu quero ser budista. Ele é budista ainda, será? Ah, ele é! Ele é? Ele é? Eu sou uma mulher budista. Até aprendi algumas coisas. Na minha, o Roranguel Teo, lá... Ah, legal, legal! É, eu pedi algumas coisas. Mas acabei não seguindo. Pra quem não conhece, procura uma grande banda de crossover metal e punk dos anos 80, Lobotomia. Procura, procura. Agora o Marcão, o Marcos aqui, tá postando umas coisas no Instagram que ele tá achando lá, tá ressuscitando. Soninha, essa conversa maravilhosa que a gente teve. Legal. Queria te perguntar agora, só pra gente finalizar, seus projetos pro ano que vem, que que você... Agora que a gente tá nessa reta final de ano, do que você imagina aí pro ano que vem. Olha, eu saí da TV, né, tanto do esporte quanto da música, que era pra ficar mais dedicada à parte da política. Que eu já tava, já tava em mim o tempo todo. E ano que vem, ano de eleição, é possível que eu dispute um mandato parlamentar. Meu ser mesmo é ser prefeita dessa porra toda. E você vai ser? Quem sabe. Tem certeza. Mas ainda não é dessa vez, né, nem a eleição municipal ano que vem. E eu tenho um projeto, meu, de sonho, que eu tô muito engajada nele, que é com população em situação de rua. Sim. Que é criar condições pra que as pessoas morem pagando pela moradia, mas pagando um valor muito baixo por um lugar decente, sabe? então a gente tá engajado nisso aí. Que eu acho que é uma das coisas mais importantes a serem tratadas na cidade de São Paulo, né? Claro. É uma das coisas primordiais. Direito a morar não é nem só o direito de ter um teto, né? É de ter parede, porta, janela, banheiro, torneira, chuveiro, sabe? necessário pra gente poder viver. Privacidade, entendeu? Claro, claro. Pena que você não tá na TV mais. Não. Puta, se você tivesse um programa igual aquele da... Nossa, isso aqui ia ser demais. Imagina você agora falando com essa galera, com a galera que assistiu você, que é a minha geração, anos 90, mas também com a galera mais nova. É, às vezes tem. Porra. O tempo todo, né? Tem algum tema quente em debate e eu penso, cara, essa seria a pauta do barraco, né? A gente ia falar de crise hídrica, a gente ia falar de energia, a gente ia falar de racismo. Tipo, esse ia ser o assunto do barraco da segunda, com certeza. Certeza, não. E a MTV proporcionava muito isso, né? Vários não só no barraco, mas tinha as propagandas, uso de camisinha, que entravam, né? As chamadinhas, tal. A loucura, mas com noção. Demais, demais, demais. E que o nosso time, dia 27 de novembro, seja campeão do Libertadores. Nós. Valeu, Soninha. Obrigada. Obrigado, de coração. Sempre bom estar aqui na galeria e estar aqui significa querer voltar logo. Valeu. Valeu.